E aí, amor? Tá tudo bem? Você tá com uma cara muito... muito estranha, de alguma coisa? Aconteceu, eu quase morri. Quê? Eu quase morri, um cara me confundiu, sabe? Ele chegou... Meu Deus do céu, você tá falando sério? Sim, mas... E você tá nessa calma, assim? Você não tá nem nervoso, nem nada? Claro, eu consegui contornar a situação, né? Eu provei que eu era uma pessoa totalmente diferente daquilo que ele tava buscando, sei lá. Ah, você aprovou. Claro! Você não percebe que Deus te deu um livramento? Às vezes ele tá tentando te mostrar que você não é tão perfeito, assim, que podia ter acontecido alguma coisa com você, porque você é carne, você não é um Deus. Posso te falar uma coisa? Pode até ter sido Deus, mas eu também, eu também consegui contornar a situação. Eu convenci o assaltante, fui eu, amor. Eu que representei ali minha identidade. Tá bom. Claro que tá bom. Você sabe que eu consigo resolver qualquer problema que apareça na minha mão. Poxa, você sabe com quem você tá falando e com quem você casou, né? Com certeza. Vou lá tomar meu banho. Parabéns, Il, pela sua soberania e perfeição. Obrigado. Olha, Joy, eu vou ser bem sincera com você. A empresa tá fazendo uma redução de desligamento de funcionários. E o seu nome foi citado, sabe? O meu nome foi citado? Foi. Sofia, como assim? Eu sou o melhor nessa empresa. Se não sou eu, os departamentos mal funcionam. Não tem ninguém, ninguém nessa empresa com a competência, com a responsabilidade, com o vigor, com o bril que eu tenho. Vocês querem fazer isso comigo. Onde vocês vão parar assim? É, tá vendo? É por isso mesmo que o seu nome foi citado. Porque você é um pouquinho soberba. Era isso? É isso. Eu vou passar no RH e vou atrás dos meus direitos. Vai lá. Cuidado pra vocês não falirem sem mim. Tomar café? Olha o que que foi dessa vez. Eu fui demitindo. E agora eu... Tá brincando? Como que demitiram você? Você sempre fala que você é o melhor na empresa? Que precisam de você? O que aconteceu? Você fez alguma coisa? Xingou alguém? Não, claro que não. Olha minha cara. Vê se mesmo, se eu ia manchar minha reputação. Tá, mas enfim. Agora eu tô preocupado com outra coisa. Como que a gente vai pagar o IPVA do carro? Como que a gente vai pagar nossas contas? Como, cara? Ai meu Deus, tudo errado. Não, tem um acerto. De qualquer forma a gente vai ficar bem por um tempo. Mas... De novo, eu volto a dizer pra vocês. Você não vê que Deus tá apertando as coisas pra você ver que você precisa dele? E agora... Poxa, você tem a mim, você tem tanta coisa boa na sua vida e parece que você despreza tudo pela sua arrogância. Desculpa dizer assim, mas você não percebe que você é arrogante. Você despreza seus amigos, você despreza sua família, você despreza os conselhos de pessoas que amam você. Simplesmente pra querer saber ou ser mais. Poxa, começa a recorrer a Deus, começa a trazer humildade pra sua vida que você vai ver que as coisas vão andar. Pode andar devagar, mas vai andar. Consegue reconhecer isso, mamãe? Sei que é difícil, é difícil quebrar o ego. Mas você é humano, você consegue. Você consegue trazer humildade pra sua vida. Olha, eu acho que eu preciso de um tempo pra me pensar. Eu vou... Subir ali no sofá, tá? Eu vou ali em cima. Olha aqui. Se entregue a Deus. Ora, faz uma oração de arrependimento. Entregue a sua vida, todas as contas e tudo, e tudo vai dar certo. Poxa, e agora? O que que eu vou fazer? Eu tô sozinho. Sem o meu melhor amigo. Sem emprego. Mas... Calma. Poxa. Eu vou ligar pra ele e eu vou pedir perdão. Ele não veio atrás de mim como eu imaginei que ele viria. Então, acho que eu tô errado pra caramba. Eu sei. Eu vou ligar pra ele. Se ele for meu amigo de verdade, ele vai me perdoar. Poxa. 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 Não, velho. Me desculpa. Me desculpa pelo jeito que eu agi com você. Me desculpa por ter sido um babaca, mano. Mas é que eu sempre tive você do meu lado e eu tô sentindo falta da nossa amizade. Ah, agora você tá sentindo falta da amizade? Você não pensou, né? Quando falou aquelas palavras pra mim, né? Não só pra mim, mãe. Pra todas as pessoas que estão do seu lado. Cara, faz o seguinte. Exclui meu número. Esquece de mim, beleza? Cara, não. Por favor, velho. Por favor, me perdoa, cara. Seja melhor do que eu fui com você. Por favor, me perdoa, cara. Cara, eu te perdoo. Tá tranquilo. Mas não quero mais saber de você, mano. Cara, por favor, seja melhor do que eu fui com você. E me perdoa. Me perdoa, de verdade. Eu tô arrependido pelo jeito que eu falei com você. E eu queria te pedir uma coisa. Peça, cara. O que foi? Vem aqui em casa, cara. Vem aqui em casa. Eu preciso pedir perdão na sua frente, cara. Como um homem, de verdade. Tá, tio. Eu... Eu passo aí, cara. Ligado, cara. Pode vir. Eu tô esperando você já. Tá bom. Obrigado, meu cara. Obrigado, meu irmão. Já desligou? O que é, cara? E aí, cara? E aí, e aí? O que é, cara? Qual foi o ideal? Cara, primeiramente, eu quero te agradecer. Te agradecer por você ter vindo, cara. Tranquilo, cara. Não se preocupe. Cara, eu quero te pedir perdão, cara. Olhando na tua cara como um homem. Me perdoa. Me perdoa por ter sido babaca com você e por ter falado aquelas besteiras, velho. Me perdoa de verdade. Jun, tá tudo bem, irmão? Fica tranquilo. Tá bom? Te perdoa, sim. Na paz. Tá bom? Mas o que aconteceu, cara? O que você tá acreditando? É só isso? Garoto que não é, não, né? Não, cara. Não é, não. Foi pra isso que você me chamou aqui também, né? Só. Na realidade, não, cara. Eu... Poxa. Não, eu te chamei porque você é meu amigo, né, cara? Primeiramente. E eu tô sentindo falta da nossa amizade. E eu reconheço isso. Eu tenho que reconhecer isso. E também porque eu preciso de alguém pra conversar, cara. Você é a única pessoa que eu conversava de verdade, sabe? Poxa, cara. E eu também tô passando pelo meu pior momento, cara. Poxa, eu fui demitido, quase fui assassinado. E... Sei lá, parece que as coisas tão desandando, sabe? Por conta do meu... Do meu... Orgulho. Por conta da sua alugância, na verdade, né, cara? Você sabe que isso daí você tá pagando. Tudo que você planta, um dia você vai colher. E nesse momento, eu sou seu amigo verdadeiro. Vou falar, você tá colhendo. Eu falei aquele dia pra você. É, lance, você tá certo, cara. Ei, tá tudo bem. Você tá precisando de alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa por você? É... Na realidade, eu queria ver se você poderia fazer alguma coisa por mim, sabe? Tipo o quê? Não sei. Alguma ideia? Pra eu fazer alguma coisa, ganhar dinheiro, porque... Ah, você quer um trabalho, né? É, qualquer coisa. Mas eu também quero tua amizade. Eu não penso que é só por interesse, não, pô. A gente tá junto por quanto tempo. Ó... É o seguinte, eu tô com novos planos aí. Tô querendo gerenciar um novo tipo de investimento. Quer vender pão. Pão? Pão caseiro. Exatamente. Não, pão. Pão caseiro. É um trabalho super bom e honesto, né? Por favor, né, Johnny? Vou te dar uma oportunidade aqui. Você trabalha junto comigo. Eu tenho lá as moças que fazem os pão tudo certinho. Você só vai comigo revender. Tá bom. O negócio pode expandir. Não, tá bom, cara. Eu tô cansado de ser arrogante. Tá, então a gente já pode começar agora. Agora? Mas eu acabei de vir do meu trabalho. Acabei de ser admitido, basicamente. Vamos agora ou não? Você quer que eu vá assim? Assim mesmo. Vai desse jeito. Você não acha que eu tô muito elegante pra vender pão? Não, tá ótimo. Tá perfeito. Vamos lá. Vai desse jeito que você tá. Lá você já vai ver como é que é, como funciona. Você já faz um teste. Hoje mesmo. Pode ser? Pode ser. Eu já ia fazer isso, cara. Vamos lá, então. Calma, calma. Mas eu quero te falar que eu quero ser teu amigo de verdade. Tudo bem. Você sempre foi meu amigo e sempre vai ser. Ótimo. Assim, Joey. Aqui é onde as moças fazem o pão. Esse daqui são os modelinhos deles. Beleza? A gente vai ter um... O quê? É só isso? Não. Calma. Tem mais lá no carro. Esse aqui só é pra uma amostra só. Tá bom? Só vim mostrar pra você a empresa. Tudo certinho. E vamos lá, então, pra cima. Tá bom? Tá. Mas a gente vai pegar e vender assim na chuva mesmo? Na rua? Não é? Vão vender, né? Cara, tem certeza, velho. Não é melhor a gente deixar aqui, descansar? É melhor a gente ir live, não. Aqui descansar. Vamos trabalhar, vai. Você quer o emprego? Eu quero, cara. Eu quero assim, mano. Ah, então você vai se dar bem. Vamos lá. Pega a tampinha aí. Tá vendendo pão. Tá vendendo pão, assim. É vendendo pão. Pensava que a gente faz outras coisas, vai pra frente. Almoço ao lado. Ah, então vamos pra cima. Nossa, cara. Que pão bonito, cara. Bonito, né? Poxa, top, hein? Oi. Ué? Que dinheiro é esse? Que dinheiro é esse? Esse é o dinheiro que o Lancelot, ele me ajudou a conseguir. Como? Ele veio aqui em casa, né? Eu acho que você não viu ele. Tava ali na sala e eu pedi perdão pra ele por tudo que eu falei, porque eu fui muito babaca, você não tem noção. E ele me deu a ideia de vender pão, porque ele tá com esse novo projeto. E hoje ele deixou eu ficar com todo lucro, sabe? Vendendo pão, você? Vendendo pão. Sabe, eu nunca pensei que eu venderia pão, né? Eu tive que deixar muito do meu orgulho pra isso, mas a necessidade também bateu na porta. Mas você é muito bom pelo visto, mas você conseguiu bastante coisa. Bom, mas... Eu consegui dinheiro bom. Mas o que vale esse ano aqui, eu ainda sinto a necessidade de pedir perdão pra você. É mim? É, eu fui um marido orgulhoso. Eu achei que eu sempre sou o certo da razão, mas na verdade eu tava sendo um babaca com você. E eu quero te pedir perdão do fundo do meu coração. E eu quero que todo o orgulho, toda a soberba da minha vida caia por terra. E que eu possa ser humilde até o último dia da minha vida. Com você e com qualquer outra pessoa, sabe? Antes eu tinha dinheiro, eu tinha um emprego legal, mas do que vale tanto dinheiro sendo que eu vou perder a mulher da minha vida? Não faz sentido. Eu quero ter humildade e eu quero reconhecer todas as vezes quando eu tiver errado. Muito obrigada por isso, amor. Era só isso que eu precisava, só reconhecimento. Obrigado por você estar do meu lado desde o começo. Me desculpa por ser esse homem arrogante e soberbo, achar que eu tô certo, tá bom? Eu te amo. Eu te amo muito. Você não tem noção do quanto é que eu te amo. Eu também te amo. Eu acho que só falta agora você voltar a frequentar a igreja, se dedicar a Deus. E não se esquecer mais dele, porque é graças a ele que tudo acontece. É, eu acho que falta isso mesmo. Porque um homem afastado de Deus é capaz de fazer tantas coisas. Jesus, me perdoa. Eu prometo que eu seria um homem muito melhor. Bom, vamos fazer uma oração então. Daí depois eu vou falar no banco e depositar esse dinheiro pra conseguir juntar pra pagar o IPVA. Pronto? Salve. Jesus, nos perdoa por sermos orgulhosos. Me perdoa por não ter sido um homem segundo a sua vontade, segundo o seu querer nesse casamento. Mas a partir de hoje, Pai, faça com que eu não seja mais orgulhoso, soberba, ou que trate alguma outra pessoa com indiferença pelo aquilo que eu tenho ou pelo aquilo que eu não tenho. Me ajuda a ser um homem íntegro. E me leva ao primeiro amor, Pai.